Olha, estou com a Tina. Eu e a Tina e a Empanada. Quer dar oi para a Empanada? Estou tão feliz que você está aqui. Empanada, ouvir a voz do Deus do Obscuro. Oi, Empanada, tudo bem? Ele disse oi, Empanada, ok? Você soa como um homem. Oi, Tina. Você soa como um homem, Tina disse. Desculpe, Tina. Não sei, tem algo que me acompanha. É na minha espalda. Sim, eu tenho muitas problemas. Eu disse que eu estou com um homem red flag. Ok, sim. Interessante. Eu não quero dizer que você é um problema. É ok, diga as vozes. Eu sou um problema? Você é um problema. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não quero dizer. Tchau. Be careful. Tchau. O que ele disse? Be careful. Be careful with what? Desculpe, Tina. Você não precisa ser cuidado com nada. Eu acho. Ok, ok. É só que eu estou com medo. Porque eu e ele só estava com a mão em meu bairro. É. O que eu estou com medo? Eu sei. Ele está com muito loucou. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Ele está com minha alma. right now oh tell the person on your shoulder that um not to be so dramatic in front of the baby oh don't be so dramatic in front of the baby matthew okay it's gonna cause family problems why are you laughing